Mais uma vez eu aqui com o meu amigo Auro Gale. E ele dando as melhores dicas de pianos digitais Korg. Qual que seria a dica de agora? Fala pra mim. SP280. O SP280, o que ele é? Ele tá no segmento do 380, que é o nosso top de linha, ele tá no meio. O gozado é o seguinte, ele tem o mesmo som do LP380, só que o SP ele é portátil, você pode levar pra qualquer lugar, ele tem 30 sons, você pode combinar dois sons ao mesmo tempo. E ele tem um sistema de pé muito interessante, sabe aquele esquema dos Fender Rolls antigo? Que você rosqueava o pezinho, então, muito prático pra você tocar ao vivo. A dinâmica de teclas é igual do B1, muito bom, um som fantástico. Ele tem uma entrada de áudio pra você acoplar um outro teclado e o som ser misturado nos alto-falantes originais dele. Então, pra quem quer um piano de médio porte, com uma excelente qualidade, e pra transportar, SP280. Quiser comprar esse pianinho aqui, ó, pianinho não, pianão, teclacenter.com.br. Até mais, obrigado Korg. Vai no Tecla Center. Vai no Tecla Center. Vai no Tecla Center.